Consulte Mário Caetano, Mário Caetano, o melhor consultor imobiliário de Portugal e arredores. Mário Caetano, vai Mário, vai Caetano, vai Mário, vai Caetano, na compra da casa, oferecemos a chave. Mário Caetano, vai Mário Caetano, vai Mário Caetano, vai Mário Caetano, é o senhor Mário Caetano? Sim, bom dia, é sim. Bom dia, olha, o senhor é que é o consultor, o melhor do mundo e talvez aqui da tropa. É o que dizem, mas diga lá o que eu posso ajudá-lo. Olha uma coisa, eu tenho um imóvel que já está encalhado há bastante tempo e queria que o senhor me vendesse. Olha, como deve imaginar, vender imóveis é comigo. Pronto, olha, amigo, vou-lhe então mandar as coordenadas e a morada. Pronto, envio-me então a morada e vou lá até com o cinto. Tá, abraço, com licença, com licença. Anda. Anda, caralho. Posso? Posso, Mário, faça favor. Boa tarde, senhor Mário, como é que é? Bem-vindo, o imóvel é este que eu lhe falei. Vamos dar uma vestida de olhos? Vamos, vamos. Pronto, está a ver esta a casinha que eu compro para a minha sombra? Só que é uma esquisita de paralho, já vai, tenta-me dar por conta, me ver, é muito escuro, 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 é muito é isso, o que é que você acha? Olha, até tem um pessoal flutuante, venha ver. A ver, ó senhor Mário, olha o pessoal flutuante, olha o pessoal flutuante, olha a minha sombra, vem cá, vem cá a minha, vem cá a minha. Está a ver, e até tenho mais um quartinho, ó, já tenho ar-condicionado e o caralho, já está a perceber, ela se quiser um lugar encender, dá para acender e tudo, é uma esquisita, é uma esquisita, sai a filha, pá, sai a filha, pá. É esta a casinha, tem para a frente, tem para trás, tem para os lados, o que é que vamos lá fora, conta-se que isto não cai. É o espaço que ela tem, para pôr as couves e o caralho, para pôr o Natal e as piancas e o caralho, olha, olha, aqui uma abega, tinha, tinha, venha aqui, venha cá, venha cá, venha cá, venha cá, venha cá, olha, tem ali, está a ver, olha, uma cagadeira para ela vir cá fora, quando tivesse calor, olha, não percebo, ela é uma esquisita, é uma esquisita, olha, foda que é um bato, foda, sai, o que é que você acha, São Mário? São Miguel, sinceramente, isto não vai ser tarefa fácil, mas vamos lá.